Boa noite, Brasil! E o nosso lindo Torinho continua fazendo história. Não só venceu a batalha diária contra o Urso Chato, mas renovou o seu recorde. O Toro de Ouro, que agora é 136.329 pontos. A Bolsa também fechou acima dos 136.000 pontos pela primeira vez na vida. Foi Toro de Ouro duplo. O dinheiro dos investidores estrangeiros continua vindo para o Brasil e impulsionando a nossa Bolsa. Só nos primeiros 15 dias de agosto entraram mais de 6 bilhões de reais. Eles gostaram das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo estuda cortes em programas sociais e que o Congresso deve aprovar medidas que devem render 26 bilhões de reais aos cofres públicos deste ano para compensar a desoneração da Folha. Além disso, tivemos várias revisões de preços justos de várias ações para cima, como frigoríficos e Rappi Vida, que pode disparar 50% de acordo com o Itaú. As declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que geraram dúvidas de que os juros possam subir ainda este ano, também impulsionaram, ajudaram as ações, principalmente as exportadoras, mas também puxaram o dólar. No fim do dia, o Ibovespa V3 terminou com 0,2% de alta aos 136.087 pontos, enquanto o dólar subiu 1,30% e fechou valendo 5,48 reais. E se você quiser aprender economia de uma vez por todas, eu lancei um curso revolucionário com a New Cursos chamado Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. São 200 vídeos curtos, dinâmicos, com os 200 principais conceitos, os mais importantes de economia. E como estamos na semana de lançamento, está com um descontão que acaba já já, e ainda dá para dividir em 12 vezes sem juros, então corra agora! Acesse niucursos.com.br e comece a investir melhor! Eu sou o Pablo! Boa noite! Vai, tourinho! Vai, tourinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.